Eu primeiro quero dizer que foi o momento para mim difícil, porque eu tive que chegar àquele ponto de falar para todos, né? Ó, o Eto também está indo porque eu vou dar a minha vida agora, esses tempos eu vou ficar, enquanto o Padrão estiver no hospital, eu vou ficar com ele lá. Eu fiquei esse tempo todo lá. O que ele sentia, o que ele pensava era dar a comunidade, a solidez da comunidade. Ele sempre pensava nisso, ele falava isso para mim. Então ele falava, não, o que ele pensava da comunidade, ele nunca chegou e falou algo da comunidade, ou mais ou menos. Não, ele só falava, a comunidade é uma obra de Deus, a comunidade é uma obra de Deus, a comunidade é uma obra de Deus. Parecia que até ele queria que o povo esquecesse dele, entende? Ele queria transferir aquilo que já, que não tinha jeito de transferir, porque é uma obra de Deus. Ele já tinha colocado isso no coração de todos nós, que a Canção Nova é uma obra de Deus. A comunidade é uma obra de Deus, que não vive a obra sem a comunidade, a comunidade sem a obra, não tem jeito de viver. São aqueles dois bebezinhos, que não tem jeito de separar, quem separa é que está fora da comunidade. Aqui não conseguiu enxergar isso, não tem como viver. Vai viver como um nada dentro da comunidade. Então, isso é importante, a Canção Nova é uma obra de Deus. E Canção Nova, obra, e Canção Nova, comunidade, é uma coisa só. Não tem nada de tirar nem pôr. Então, isso para nós é importante e ele deixou isso muito claro na comunidade. Agora, a regra de vida dele que é, todo mundo vai ter que saber e fazer. Entende? Porque ali ele fala todo, toda a regra. Não tem como você fugir. Ah, eu não sabia, não tem jeito de falar. Eu não sabia, fiz, porque eu fui fraco, eu fui não sei o quê. Todo mundo é fraco, mas tem um limite da fraqueza. Eu não posso chegar em uma pessoa e fazer algo que eu vou desmerecer a pessoa, que eu vou... Estou dando um exemplo, entendeu? Vamos dizer, viver em sadia convivência. Ou é difícil de viver? Não é difícil não, senhora. Ou não, senhor. Não é difícil não. Mas a pessoa tem que ter a sadia convivência. Eu vou enxergar a minha irmã como minha irmã de fé, que vai ser o meu apoio para me enxergar até Deus. Eu não vou poder errar, não posso negociar coisa, não posso fazer coisa errada. Não posso. É regra de vida. Eu volto a dizer para vocês, regra de vida não existe mais no mundo. No mundo, a canção nova tem. Regra de vida. Se você pegar o documento do padre, se você pular alguma coisa daquele documento... Irmão e irmã, pede para ir embora, vai viver sua vida lá fora. Porque é fundamental para você e para quem fica. É fundamental. O livro não é firme, mas é os nossos documentos. O Supremo Tribunal Federal, ele não é o defensor da Constituição do Brasil. Nós temos que ser os defensores dos nossos documentos. Eu tenho que estudar, eu tenho que saber. Não é qualquer um que vai ser, que é bom advogado, que vai ser ministro. Não, tem que saber a Constituição do Brasil. Porque ela é defensor daquilo que está escrito. Que foi aprovado por nós. Nós que aprovamos a Constituição do Brasil. E nós aprovamos também. Quando o padre Jonas escreveu, ele não fez sozinho. Ele fazia do coração dele. Mas ele reunia com todo o conselho, com toda a Assembleia e colocava tudo o que ele escrevia ali, bonitinho. E todo mundo aprovou. Então daqui para frente não tem volta. A volta só tem uma. Sai. Não tem como continuar se eu não estou dentro da regra de vida. Eu falo para a Canção Nova, primeiro, ter muita fé. Fé inabalável. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus. Deus está acima de tudo. Deus é mais. Tudo que você quiser colocar, você coloca Deus acima de tudo. Certo? Não é só o judeu que usa aquele equipazinho aqui em cima para dizer que ele está abaixo de Deus, não. Nós estamos abaixo de Deus e Deus é mais. E sem Deus nós não fazemos nada. Nada. E quero encerrar dizendo para você a frase de São Francisco de Assis, que foi a minha grande marca no primeiro encontro que eu fiz numa peregrinação. Nunca tinha surgido peregrinação na Igreja Católica. A obra de Maria fez. E nós fomos. Certo? E foi muita gente até. Foi um exagero de gente. E lá eu encontrei justamente isso. E numa missa, um padre franciscano disse que a ordem franciscana, a grande meta é que até hoje eu não fiz nada. Vamos começar tudo de novo. Então, o dia a dia é novo para nós. Amanhã vai ser melhor do que hoje e hoje vai ser melhor do que ontem. E assim nós vamos crescendo. Não vamos parar. Está tudo bom ou está tudo ruim? Não. Isso não é coisa de canção nova. Canção nova, ela é sempre crescente e nunca estável. E nunca negativo. Pelo amor de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, não seja negativo. Seja um homem, uma mulher, uma criança de Deus. E Deus abençoe a todos nós. Senhor, meu amigo Assim, lado a lado Eu caminho confiante Onde fores eu vou Segundo, Senhor Legenda Adriana Zanotto